Jair Bolsonaro saiu de ambulância da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. Uma equipe médica do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo veio para acompanhar o estado de saúde do candidato. Eles chegaram ao hospital na noite desta quinta-feira. Dois filhos de Bolsonaro também vieram à cidade apoiar o pai. A ambulância que trazia Jair Bolsonaro chegou aqui no aeroporto da Serrinha, em Juiz de Fora, por volta de 9 horas da manhã. O candidato foi escoltado por viaturas da Polícia Federal. Bolsonaro foi levado de avião até o hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo os funcionários do aeroporto, a ambulância entrou direto no hangar. E de lá, Jair Bolsonaro seguiu por uma passagem interna até o avião.